O PMDB que não pune nenhuma bizarrice, não pune quem anda pela rua com mala de dinheiro, não pune quem faz nada, quem vai preso, não expulsa quem é preso, quem está com o tornozeleiro eletrônico vai expulsar uma pessoa por aquilo que o parlamentar é pago para fazer, que é votar, emitir sua opinião em algo de natureza ética. Então eu acho que ele fez bem em se antecipar. Pelo que eu tenho de informação, ele está entre dois partidos, está entre o DEM, que é do Rodrigo Maia, ao qual ele é bastante ligado, e o Podemos, que é este novo partido em que está o senador Álvaro Dias. Então são as duas opções do deputado Sérgio Sveiter, os demais devem cumprir esse gancho aí, voltar porque esse é um cara de pau, não estão nem aí, e tem dois senadores que devem deixar o PMDB também. Patrick, o senador Romero Jucá abriu o pedido de expulsão da senadora Cátia Abreu e do Roberto Requião. Requião que se meteu numa briga, num bate-boca com ele próprio Jucá. E a Cátia Abreu que está entalada na garganta dos PMDBistas desde que ficou a favor da Dilma no impeachment e contra o Temer. Ela já não tem também nenhum ambiente na sessão de tocantins do partido, o filho dela ficou no PSD, nunca foi para o PMDB, então os dois devem ter a porta da rua como serventia da casa.